Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viva Costura! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer o molde de tapete de frufru jogo de banheiro com flores. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder as novidades! Para começar, você vai precisar dos seguintes materiais. Papel para molde, pode ser pardo ou manilha. Caneta, régua, tesoura e um prato de aproximadamente 20 cm de diâmetro. Vamos começar pelo molde da tampa do vaso. Dobre a folha inteira ao meio. Na parte inferior, marque os pontos 28 e 47 cm. A partir do ponto 28, marque 21 cm acima e risque uma reta. A partir do ponto 47, risque outra linha de 19,5 cm. Desenhe a forma da tampa como mostra no vídeo. Agora é só recortar. Aqui temos dois lados do molde, a parte da frente e a parte de trás. Na frente, nós vamos desenhar uma meia-flor. Para isso, vamos usar o prato para fazer o miolo. Faça as pétalas como mostra no vídeo. Prontinho! Agora só falta o tapete. Pegue mais uma folha de molde e dobre ao meio. Marque 50 cm na parte inferior e 3 pontos de 26 cm acima. Pegue mais uma folha de calçado. Com o prato, desenhe a curva do tapete. Depois disso, é só recortar. Mas ainda não acabou, desenhe a flor como mostrou no vídeo. Prontinho, esse é o molde de jogo de banheiro com flores. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu joinha para ajudar o canal. Inscreva-se para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe no Facebook, WhatsApp e outras redes sociais também. Obrigada, beijos e até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.